Hoje, 19 de 5 de 2020, passando aqui para todos os senhores e senhoras algumas das nossas ações de combate ao coronavírus. Iniciamos lá no meados de mês de fevereiro, entregando kit de EPIs para todos os servidores e profissionais da saúde. Também temos aí há mais de um mês funcionando a barreira sanitária. Diga-se de passagem que é uma das únicas que funciona 24 horas monitorando quem entra, quem sai. Claro que com a parceria dos municípios vizinhos de Antas, a Dostina, a Coronavronçar. E aí com isso a gente tem monitorado todas as pessoas que chegam de outros estados, de outras cidades. A exemplo de São Paulo, que está chegando muita gente. Entrega de máscara para a população, a gente está ainda em ação porque sabemos as dificuldades também de conseguir. Mas já começamos a entrega, a produção está grande. E ainda essa semana vamos entregar ainda mais para todo o município, para toda a população. Testes rápidos. As pessoas que apresentam alguns sintomas, nós estamos também testando essas pessoas. Sobretudo se essas pessoas vêm de outros estados, de cidades onde tem pessoas infectadas de coronavírus. Colocamos também dentro das nossas ações a barraca com todos ali do lado da lotérica para que as pessoas sejam atendidas na hora de receber seu auxílio emergencial e respeito ao distanciamento. Distribuição também por toda a cidade de lavatórios com pias e para que as pessoas sigam os protocolos e as orientações. Cartazes em todo o comércio com orientações para distanciamento, uso obrigatório da máscara. Nós temos médico de plantão três vezes por semana atendendo, orientando. Orientações com carro de som, também colocamos na rádio. Temos aí também a vigilância sanitária atuando para que todos cumpram as determinações. Praticamente 24 horas de atuação. A nossa vigilância sanitária está passando aí nas residências, muitas vezes com o apoio da polícia militar, na qual eu desde já agradeço. E a equipe de saúde que vem realizando aí o monitoramento domiciliar todos os dias, com a coleta e enviando também para o LACEN, para confirmação de casos de coronavírus ou não. Para que tudo isso funcione, a gente tem também a atualização do novo decreto de número 18 para atualizar e organizar algumas questões, sobretudo na área do comércio. O comércio considerado essenciais para mercados, farmácias, mercearias, padarias, enfim. Estes estão funcionando até as 18 horas. Os demais comércios, que antes estavam funcionando até as 14 horas, também passarão a funcionar até as 17 horas. E fica proibido a disposição, por exemplo, o restaurante, a lanchonete, pode estar funcionando até as 17? Pode. Só que não pode aglomerar. O restaurante pode disponibilizar uma pessoa por mesa, durante o horário de funcionamento. Lógico, é evidente que vai ser proibida a venda de bebidas ao código. As distribuidoras de bebidas também poderão funcionar e manter o atendimento de livre, como vem acontecendo. Não pode, de forma nenhuma, estar aberto com mesas e pessoas bebendo. Os comércios elencados deverão adotar todas as medidas. Nós estamos abrindo essa exceção para as pessoas funcionarem? Agora estamos. Agora é evidente que a cobrança será um pouco maior, no sentido de adotar todas as medidas necessárias, as medidas e as orientações das autoridades do Ministério da Saúde, da OMS, da Secretaria de Saúde do Estado, do Município, enfim. Tem que ter o uso obrigatório da massa. Também o comércio tem que disponibilizar o álcool 70 e claro e evidente que manter o distanciamento e no máximo um metro e meio ou atender o mínimo de pessoas possíveis de cada vez. Os bares similares, infelizmente, ainda vão continuar fechados, como também academias. A gente pede compreensão de todos, a gente espera que logo isso passe para que todos possam voltar às suas atividades normais. Mas infelizmente, no momento, nós precisamos um ajudar o outro. Sabemos das dificuldades que todos estão passando, tem aí o apoio do Governo Federal, o apoio do Município, mas não é o suficiente, sei disso. Mas é preciso para que a gente possa estar aí ajudando também o nosso Município a manter esse vírus distante daqui da nossa região e do nosso Município. Sobre a Feira Livre, também fizemos algumas mudanças. A mudança para a próxima semana e daqui para frente até que a gente tenha a certeza de que estamos seguros, é que só colocarão barracas de verduras as pessoas que moram em Sítio do Quinto. E as pessoas que estão aí há 10, 15, 20 anos trabalhando aqui na nossa região, nós abrimos uma exceção para que eles alugassem pontos e colocassem quitandas para que as pessoas também não saíssem prejudicadas. Então a gente pede aí a compreensão de todos para que não se desloquem dos seus municípios, dos seus estados, para vir a Sítio do Quinto, porque nós não iremos permitir que vocês possam comercializar seus produtos. Como também a gente já deixa, desde já avisados, aqueles comércios informais que entram no município, sem que a gente saiba que muitas vezes não chegam ao conhecimento do setor de tributos, a gente também pede a essas pessoas que não venham, porque a gente vai intensificar a fiscalização e vai ficar suspenso até que passe toda essa problemática, todo esse problema da epidemia e vocês possam voltar ao nosso município, porque nós temos a alegria de recebê-los aqui. Porém, neste momento a gente pede que vocês não venham, porque a fiscalização vai ser intensa a partir de agora e vai infelizmente ter que barrá-los. Outra coisa que eu colocaria também aqui é em relação ao funcionamento das aulas. As aulas irão, as escolas irão funcionar de acordo com o calendário do estado. Assim que a gente tiver uma segurança, a gente tiver a certeza de que podemos colocar nossas crianças de volta à escola, de volta às aulas, nós estaremos comunicando a todos. Também nesse novo decreto, contempla um pouco a questão das igrejas e dos cultos e das celebrações. Os cultos religiosos e missas poderão ser transmitidos, como alguns já vêm transmitindo, pela rádio, via internet e com a presença física de no máximo três celebrantes, ficando a presença de fiéis de no máximo sete pessoas. Desde que cumpra também as recomendações de proteção e distanciamento. Então, tudo isso que temos feito, todas essas ações, todo esse empenho da equipe da saúde, da sociedade, não vai importar se as pessoas, sobretudo as que estão chegando em nosso município, não tiverem a consciência de nos ajudar e de se ajudar. É preciso que as pessoas que cheguem, que passem no monitoramento, que fiquem atentos para os problemas e eventuais sintomas que venham a aparecer, que entrem em contato com a Secretaria de Saúde. Nós temos o maior prazer de ir atender vocês nas suas residências e cuidar até que você possa sair com segurança nas ruas. E caso aquelas pessoas que, porventura, furem o bloqueio sanitário, que passem despercebidos, a gente pede aos vizinhos, pede aos vizinhos, pede ao povo que conhece a realidade de cada localidade, que nos comuniquem, que a gente envia uma equipe até a localidade e monitore a pessoa. Tudo depende do apoio da população. Nós não somos nada se não tiver o apoio de todos. Então, desde já, a gente pede desculpa por algumas das questões que temos feito aí. Sei que muita gente está passando dificuldade, sobretudo os donos de bares e academias. Naquilo que a gestão puder ajudar, vai estar ajudando. Se precisarem de alguma coisa que a gente tenha condição de ajudar, nos procure que a gente vai estar ajudando. E a gente está pedindo aqui, com toda a unidade, a colaboração de cada um de vocês. Não depende só da gestão, depende de todos, para que a gente possa estar vencendo esse momento difícil. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da saúde, a todas as pessoas que têm se empenhado, que estão se doando neste momento difícil. Só temos uma coisa para dizer. Deus pague a vocês e vamos estar juntos. Vamos estar juntos para que a gente juntos possamos vencer esse problema que tanto afeta a nós todos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e vamos nos cuidar. Porque só assim a gente mantém distante esse perigo que vem afetando o mundo inteiro.